Música Buenas meus amigos, bem vindos mais uma vez aqui no canal E dessa vez, hoje será a história dos transportes do DF Com o tema, aviação Piracicabana Música Como atriz em São Paulo, veio para o Distrito Federal em 2013 Após vencer o processo licitatório Também possui filias em Santa Catarina e algumas em São Paulo e Minas Gerais Música No DF, opera nas linhas da Bacia 1, que atende as seguintes cidades Rodoviário Plano Piloto, Sobradinho 1, Sobradinho 2, Cruzeiro Lago Norte, Sudoeste, Octogonal, Varrajão, Fercal e Planaltina DF Música 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 Música